Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Newton e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um dessa série Minecraft Newton World E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai tá fazendo uma mega farm de Wither Rose Sim galera, a gente vai tá fazendo uma farm de Wither Roses porque essas florzinhas do Wither elas são muito úteis pra fazer várias farms E entretanto uma delas que eu quero, uma farm que eu quero fazer que vai precisar dessa florzinha é a farm de Ghast E porque eu vou querer fazer uma farm de Ghast? Eu não vou contar agora porque é segredo, mas se você já tem alguma ideia comenta aí embaixo Que eu vou ver se vocês já podem imaginar o que eu vou tá fazendo no futuro aí E bom galera, eu já tô aqui com o Shooker Box que é uma parte dos materiais que eu vou precisar Eu espero que eu não tenha esquecido nada E bom galera, sem ficar de muita enrolação aqui Vamos tá indo lá pro nosso Nether Hub pra gente poder tá indo lá pro Dendy Porque a gente precisa fazer o nosso portal pra lá Beleza galera, chegamos aqui no Dendy E bom galera, pra gente tá fazendo a nossa farm A gente pode fazer aqui se a gente quiser Mas não é tão bom fazer aqui porque Ué, aqui nessa ilhona eu acho que vai ficar feio também Então pode ser que prejudique a nossa farm de XP ali Então a melhor opção que a gente tem A gente tá entrando aqui no nosso portalzinho Então a gente tem que pegar Enderpeel aqui e tacar aqui dentro Eita mano, que susto, achei que eu ia cair no Void E pronto, tamo aqui nessa, não é outra dimensão Mas tipo em outra parte do Dendy aqui Que é onde crescem essas árvores de... Como é o seu nome dessa frutinha? Esqueci E bom galera, o que que a gente vai tá precisando fazer aqui? É, o primeiro de tudo era que a gente precisaria nerfar E como ainda não matei o Ender Dragon várias e várias vezes E eu só tenho esse portal, então eu vou ter que tá fazendo ele aqui Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou planificar essa ilha aqui E aí eu vou tacar isso aqui, vou encher isso aqui tudo de água Pra nerfar, né? Pros Ender, eu não consegui dar TP aqui nem spawnar mais aqui E também vou ter que dar uma nerfada em volta dali Mas antes de eu tá fazendo isso É, eu vou fazer uma ponte pra lá Porque em off eu dei uma procurada aqui em volta Pra ver se eu achava, ó Outro portal desse Que esses portalzinhos vão spawnando aleatoriamente Pelo, pelo, pela, essa parte aqui do Dendy E aí eu vou fazer uma ponte pra lá Pra mim ter uma conexão com outro portal Porque quando a gente fizer a farm de Wither Rose aqui Esse portal vai ficar inativo Então a gente nunca mais vai conseguir tá usando esse portal aqui Então é de extrema importância eu tá procurando outro portal desse, né? Não procurando, que eu já achei E eu sei que ele fica mais ou menos pra lá Eu já tenho as coordenadas aqui salvando meu celular Bom, eu sei que ela fica mais ou menos naquela ilha Um pouquinho mais adiante Então eu vou tá pegando aqui meu Shulker Box de pedra E vou tá começando a fazer uma ponte pra lá Beleza galera, cheguei A maior parte da ponte ficou feita em diagonal E depois ficou só esse pedacinho reto aqui Mas o importante é que a gente já tá ali, ó O portal tá aqui na frente Então agora a gente tem um portal pra gente poder voltar pra casa E pô Enderman, na moral, tu passa na minha mira, tá ligado? Eu nem olhei pra você Então agora a gente tem aqui o nosso portalzinho Que a gente pode tá usando ele pra ir pra casa Eu só vou tá fazendo uma escadinha aqui E o negócio que eu vou tá fazendo aqui é uma estradinha Porque vai que por algum acaso eu não enxergo o bagulho de longe Deixa eu ter uma estradinha aqui pra mim localizar Beleza galera, já fiz aqui um caminhozinho E bom, eu só quero fazer um teste aqui Porque isso aqui até hoje eu nunca testei Onde que eu vou parar se eu tacar minha enderpeel aqui dentro, mano? Deixa eu tá fazendo um teste Eu vou tacar aqui, ó Ah, se a gente usa aquilo ali a gente volta pro spawn aqui Eu não sei se é igual a esse aqui Porque a gente acaba voltando pelo praia Eu não sei se a gente usa aquele padrão ali E a gente volta aqui em cima Eu acho que não, né? Mas, bom, a gente volta ali no spawn Eu tava um pouquinho preocupado de onde a gente ia voltar Mas, beleza galera Bom, se a gente vir aqui, ó Já dá pra ver aqui a ponte É só seguir essa ponte literalmente reta aqui E seguindo ela Que a gente literalmente chega lá no nosso portal É, eu vou tá deixando pra trabalhar nessa ponte aqui Pra engrossar ela E fazer uns negócios nela aqui Pois, tá ligado? Eu não vou tá fazendo isso agora Porque eu já vou demorar um pouquinho de tempo aqui Quebrando essa ilha É, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui meu shulker box de beacon Que eu pintei aqui, ó Pra mim nunca mais me confundir Então, vamos montar o nosso beacon aqui, ó A gente vem aqui, ó Um, dois, três Beleza, tamo aqui com o haste 2 Que já é instamine É, mais ou menos instamine Putz, mano Não vai ser instamine Que vai ser que danou-se, velho Achei que era instamine, cara Tá, mas não tem problema E, bom, galera O que que eu vou tá fazendo aqui? Eu vou apertar F3 aqui E eu vou vir planar essa Então, eu vou tá planificando É, mais ou menos nessa altura Na camada 60 aqui, tá? Porque eu tenho o toque Eu não quero que fique no 61 Então, eu vou tá planificando aqui na camada 60 É, mesmo que parece que é pouquinho É, bastante E também É, aproveitando que eu vou fazer a timelapse Eu já, é Além de planificar aqui Eu já vou planificar Eu vou nerfar Colocar a gelo aqui Eu acho que eu trouxe Tá aqui, ó O sugarbox de gelo Eu vou tá colocando gelo Pra nerfar toda essa área aqui Então, galera Eu vou começar a timelapse aqui E eu já volto Fiquem com a timelapse E eu vou... E eu vou... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto